ai quem consegue varrer quem consegue varrer o quintal com as coisinhas dessas ai não deixa depois a mulher fica brava comigo ainda que eu não limpo a casa ai depois a mulher fala você não ajuda em nada você não passa uma vassoura no quintal ai como vou passar vassoura no quintal se os cachorro quer comer a vassoura não tem jeito larga larga não quer largar não é melhor deixar a sujeira de lado mesmo ai larga deixa eu limpar aqui mano pelo amor de deus ai ai é o jeito da mulher fica brava comigo mesmo não tem como varrer não não tem como varrão a�를 não tem como varrão que vamos lá agora Obrigado.